E bem-vindo na Letra das Ilhas TV. Se você está preparado para bem receber algumas novidades no que diz respeito a transportes de cargas na Cabo Verde, então fica com nós porque não tem convidados que também transmitem as novidades para nós tudo. A minha história atrás de mim se fala sobre Cabo Lux, uma empresa de transportes ali de Holanda. Sr. Daniel Lima do Rosário, muito boa tarde e bem-vindo neste programa. Boa tarde, boa tarde, Jorge. Obrigado. Boa tarde e boas festas. Boas festas, porque não se te agrava aqui neste período de festas. Daniel, você está na Cabo Verde, não se te faz uma ligação longa distância, mas parecem... Você está ouvindo tudo direito, não é? Não se te ouvindo direito. Exatamente. Nós não te concebamos como a Nhella de Cabo Lux, Lina, Holanda. Bobo está lá na Cabo Verde. Cabo Lux, já agora comece-te a explicar para quem que te concebe ainda, para saber quem é de Cabo Lux, Lina, Holanda, o que é Cabo Lux é e o que é que é de face. Já há quase 30 anos, já no mercado europeu, desde 1996, desde aquele turno tem de manter a nossa presença e nós é um marco dentro da nossa sociedade cafariana, naquela zona norte da Europa. E ali na Europa, porque também não se trabalha na Luxemburgo, na França, mas dentro da Holanda, a maneira que não se trabalha, o que é o sistema de, a hora que uma pessoa tem um bidão ou um outro carga para ler para Cabo Verde, o que é que isto funciona? Bom, esse não tem um sistema, não tem um sistema de recolha, não tem os próprios caminhões, não tem os agentes, não tem os agentes, não tem os clientes, por exemplo, uma pessoa, ela tem uma determinada mercadoria, manda para cá ver, ela tem uma agente, não te põe dentro do nosso sistema, não te agendá-lo, não e assim não te divertir um carro dentro da zona, não te ligar a pé, que o espaço na casa, não te recolher do seu mercado na casa, não te leváайте, não te põe em nossos armazéns, depois, não te fazer downtime de contêntor em diferentes companhias que veremos, não te gerar nos próprios contêntor, não te embarcar, eles estão por diferentes destinos, põe ali na Cabo Verde não tem que os dois portos principais que é o porto de São Vicente, porque é o porto da Praia e a partir dos dois portos então não tem que fazer transferência de mercadoria para que os outros tivés de Cabo Verde Daniel, agora porque hoje já houve uma botinha de novidades, não vai logo para aquela novidade, porque Cabo Lux se atabem para um novo trajeto, um projeto piloto, contando lá, sou curioso Exatamente Esse projeto sinceramente é um projeto que dias a Cabo Lux põe aqui, não tido para a primeira vez na Cabo Verde, num projeto piloto em que a mercadoria que a Cabo Lux te fazer recolha lá fora nós mesmos entregar clientele nessa casa, desde que não tem acesso a sua localidade, não te poder bem passar a fazer, não começa começar com a ilha de São Vicente Nostra recebe carga ali na Roterdão e depois Nostra vai entrega lá na São Vicente mas me parecem lá na casa de pessoas Exatamente A busca da busca daqueles encomendas lá na Porto de São Vicente Não Em princípio a ideia desse projeto é o transitário assumir responsabilidade O que é que é o transitário? Transitário, por exemplo transitário é uma empresa mal da Cabo Lux Ah, portanto Nostra é transitário e Nostra assume aquela responsabilidade Exatamente de entrega e encomenda na casa de pessoas Exatamente Exatamente A partir do momento que vou é intransitário legal vou te fazer recolha Por exemplo nós nos casos da Cabo Lux não tem Cabo Lux lá na Holanda não tem não tem não tem agentes na quase todos os países da Norte da Europa e onde é que estou fazendo recolha de mercadoria este trezeiro de Holanda de Holanda nós estamos metendo no contentor nós temos toda a parte logística desde o documento de exportação carregamento do contentor turismo do contentor reserva de lugar para navios para companhias até o Porto de Estim Chegando no Porto de Estim nós também temos a Cabo Lux não só em São Vicente como na praia onde é que a Cabo de São Vicente e Cabo Lux praia ele tem até assumir que a responsabilidade de entregar aquele cliente no destino final para ser mercadoria esse projeto é para fazer com que o transitário neste caso a Cabo Lux na Colina São Vicente a hora que o contentor for controlado e que não tiveram a falha das alfândulas da polícia fiscal já não poder recolher nas mercadorias pôr-la nos armazéns e entregar cada cliente sem mercadoria cliente que tem maneira de transporte não poder levar ele não poder levar nessa casa e pessoas e aquele cliente que tem esse transporte não poder levar esse transporte não poder entregar essa mercadoria sem fazer agendamento sem compasso de espera sem ninguém mexer nessa mercadoria nem nada a mercadoria que tiver que ser aberta a mercadoria a mercadoria a mercadoria a mercadoria se não quer controlar ele fica só tutela para a alfândia a hora que ele dá autorização que o cliente vai levantar essa mercadoria do restante o que é mais bom desse projeto é que a pessoa já que a mestre vai mais pé na porta e nem vai para a alfândia que vai fazer pagamento para fazer um despacho do ano nós temos um espaço de porto cadena para mandar um familiar um amigo com televisão nós temos a alfândia ela tem a qual equipe de televisão ela tem atribuído um valor e aquele valor é ser papo no transitar nesse caso ele vai na cabo luxo pode pagar para o portense pode pagar para os espaços pode pagar para o espaço alfândia nós temos uma mercadoria imediatamente e posteriormente depois dentro de um prazo de uns dias que nós temos que dizer todo o pagamento daqueles valores que a alfândia paga da gente daquele contentor centros entre outras gente conta e não tem pagado e cliente deve pagar na nossa que às vezes as pessoas querem entender porque que ele paga pertence pertence a um nome que eles dão é para dizer que ele é em mercadoria então tem que pagar que é para tomar e é que é para receber é modo para pagar um freio na Holanda já lá tem tudo que os valores incluídos só que nós não estamos mal para pagar o freio de um tambor ele tem um determinado pertence que as despesas portuárias ali na caveira acontece a mesma coisa só que ali vou dividir naquele pertence vou ter que as despesas de carga portuária desobre do contentor os exames para o que eles fazem isto dão um valor e que lá conforme a quantidade de carga cada um assim ele tem a pagar tanto é do que tem passado a acontecer só que ele deve ser muito mais rápido menos complicado principalmente as pessoas que trabalham acho que vamos ter para transitar para pagar se pertence depois então vai marcar vai fazer um agendamento para expiar daqui a dia que ele vai tomar sua mercadoria e depois então se vê então tem que ele está a pagar não a partir de agora ele sabe na cabo luxo já sabe tudo o que é essa despesa que ele tem que pagar a partir do momento que eu abri nosso contentor ele vai ter analisado se passar na scan aquele que a alfândega tiver de ficar aquele carros motores carga empresarial ele tem um regime diferente ele tem um regime diferente e que ele tem que considerar que ele encomenda a alfândega tem que entregar a cabo que é mercadoria e não tem que entregar para os nossos clientes por exemplo botei um cartão para mandar um amigo um familiar botei um frete de 25 euros botei um pertence de 10 euros portanto total de fazer 30 euros portanto poder pagar aquele valor de 30 euros no destino na origem portanto na Holanda e ali aquele amigo que já também esteve a pagar nada ele estava só na cabo luxo ele te entregasse a corte esse documento não te entregasse a mercadoria e ele te vai para a Napor e lá a Napor a alfândega fazer um controle para saber se ele tem um valor aduaneiro para pagar se ele não se ele tiver entregasse mercadoria ele te vai embora porque toda a parte portuária pode já ter o papo que no tal pertence só que agora tem mais uns custos tem um custo se realmente ele tiver mercadoria que é papo de espaço por exemplo se vou mandar um televisão ele te vai com um espaço vou mandar um frio de novo ele tem um espaço é que ele é um valor um valor atribuído que é 30% esse é valor vou ter que pagar aquele espaço que pode ir na cabeça por conta da alfândega é que ele é um imposto de importação exatamente é que lá é como quem encomenda como negócio ele tem um outro ele tem um outro tratamento por exemplo quando é uma empresa que recebe aquela televisão aquela empresa tem um regime diferente que ele trabalha para as armazenças para a alfândega que é fazer um espaço diferente um espaço de empresa e como quem encomenda vou mandar um amigo mandar um familiar na televisão e fazer um espaço cadernado e vou ter que pagar 30% do valor da mercadoria é que lá é que tudo já não tinha na carga e para Cabo Lux o que é que o que é que significa em termos de investimento a hora que nós estamos agora distribui que as encomendas para leva ao domicílio bom é que lá realmente é uma coisa que não tem que investir já não investi e que bravamente não tem nos próprios armazéns já não tem já não tem rende com os nossos próprios armazéns onde é que a mercadoria sai do porto ela vai direto para os armazéns e lá cada cliente está a levantar sem mercadoria ou quem que tiver transporte não poder levar sem mercadoria para ter essa casa porque é preciso não 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 dizer ninguém que incorrença não é este o objetivo o objetivo é oferecer um serviço de mais qualidade com rapidez que segurança onde é que todos os partidos está a ficar mais contentes bem entendendo eu por exemplo estou dando ao exemplo uma pessoa um funcionário uma pessoa um médico ele tem que largar trabalho ele tem que ter licença para ir para Cabo Lux para pagar sem pertença depois então ele tem que ter uma licença para fazer essa marcação online para aplicar sem mercadoria esse licença já é passado já não vai existir desde desde esse mês de novembro novembro esse licença é acreditável por parte da Cabo Lux não te assume que a responsabilidade que lá é o gosto do cliente o cliente tem que decidir bem trazer minha carga não está gostado de bem trazer minha carga arranjar minha minha carga na casa ou então dá-me meu documento não te vai no outro armazém não te vai levantar a mercadoria ele quer me ter uma carta vai na hora porque ele puder e a outra vantagem da Cabo Lux é que nós como não sentimos digamos a função pública não ter outros horários por exemplo não poder trovar a sopa não poder trovar a dormir não poder trovar a friar por exemplo moda natural não entregar tudo a gente sem carga carga para eles passar a Nicola o paciente Antônio passado foi tudo em barco na hora carga que ainda fica a resto para trás são pessoas que ainda acabaram de tratar de ser carga mas o restante carga foi em barco na hora entendeu? e já os próximos contentores eles devem ser muito mais rápidos porque já não tive uma primeira fase agora segunda fase já não li maquijar este programa que não tive na princípio não tive pessoas contentes pessoas descontentes mas de qualquer modo não consegui satisfazer gente porque este projeto via Cabo Lux é de ficar muito mais rápido muito mais barato e mais fácil para conseguir essa marcadoria pessoas que ainda perdem tempo e claro eu vou falar também um projeto piloto ainda tem que desenvolver para hoje o que é que está bem direto e o que é que está bem mareado o nosso ministro de finanças em tempos ele dizia que estava a fazer tudo que é para entregar entregar clientes se estarem em comandos dentro de 24 horas eu acho que chegou o momento exato entendeu? portanto ele tinha que cumprir realmente do que que ele prometeu e se promessa ele é uma coisa que ele tem que envolver essas entidades é o transitário é a alfândega é a polícia fiscal é a NACOR entende? portanto ele é um trabalho conjunto Daniel Lima do Rosário de Cabo Lux obrigado por esta grande novidade porque parece-me isso de lá facilita muito com as entregas me recebe-se de buflar tudo o que eu tinha falado porque assim para no arremate esta conversa não é assim eu queria para as pessoas que tiverem que olhar e que tiverem que olhar essa conversa de nós é para dizer para as pessoas porque esse processo que agora já deu início ele é bom para toda a gente ele é bom para Cabo Lux ele é bom para a NACOR bom para a alfândega bom para o cliente é bom para o expeditor bom para o destinatário ele é bom para nós tudo simplesmente não tem que ter em conta que todo projeto novo ele tem ele tem chocos ainda que é para ser resolvido e um daqueles por exemplo tem pessoas que estão pensando que não tem entregado essa carga então já não tem que dar carga aquela hora pode ser mais tempo daqui a algum tempo isso vai acontecer só que por enquanto ainda não tem um controle em que a polícia diz que não quer dizer o que isso pode utilizar o armazém porque o armazém é do Estado é um projeto piloto que está em desenvolvimento exatamente exatamente portanto nós nos debemos de tudo quem que tu ouvi essa conversa para te apoiar e pessoas que tiverem ideias poderem dar-nos ideias porque não te poderem levar de instâncias como tem talvez se não fazer assim assim ele está com a gente no jogo então até uma próxima vez muito obrigado ok Boas festas para toda a gente não te agradecer tudo nós clientes nós amigos da Cabo Lux essa família de Cabo Lux somos família grande que não te abrange toda aquela Europa até a Inglaterra todo aquele confiado na nós oferecer a nós e que aposta na nossa qualidade de serviço na nossa seriedade de serviço não te desejo muito obrigado boas festas bom ano 2022 obrigado e assim então é que a Nuta despida de Daniel Lima do Rosário que tive ali como nós convidado neste conversa a partir de Cabo Verde onde quem introduz um projeto piloto em que ele Cabo Lux como um transitário é toda uma parte isso para facilitar a entrega de pequenas encomendas ao domicílio se o cliente assim desejar bom e eu acho que a Nuta siga Letra das Ilhas nos está na Facebook nos está na Youtube e também nos está na Instagram na Youtube quem não esquece faz um subscrição para reforçar o nosso canal então até uma próxima vez boas festas e bom ano próspero de 2022 2022 Música 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 Legenda Adriana Zanotto